Agora foi cagar o que ele falou Ah, mentira Nossa, vocês viram que tem uma mensagem sobre o Minara nesse jogo, olha Que mensagem? Tá vendo aquela placa ali atrás ali, Steph? Aham Eles tiraram o ar de baixo pra ninguém saber que era picas Achou, ela achou, achou Eita tudo Red, red, red Olha lá, sempre errada Como você está? Eu vou falar nada não que vai que ele não gosta que é um monte de gay Dá pronto, gótica rabuda Eu vou dar o ponto aqui Red Ai que vagabunda Gente, gente O que? Oi O meu Tá numa tela aqui Tá escuro, eu não estou enxergando Tá escuro, eu não estou enxergando Eu não sei Se correr ou oi Se correr ele me escuta O bicho pega Não sei como se ele me escura Eu estou fazendo Eu estou fazendo a de energia Onde vocês estão? Olha, pra você pingar igual o fortnite, eu scroll Da para fazer junto? Dá. Tô fazendo o scroll, ó. Sou amarela, tá me vendo? É na barra de espaço. Tô aqui, ó. Tá me vendo? Ai, lobisomem! É o lobisomem? Ó, tô aqui, ó. Tô fazendo... Vai correndo, vai correndo. Tem que fazer as armas. Aparece no mapa, vai andando que aparece meio que no mapa. Tá vendo ali em cima que tem um fogo, uma cruz, um pentagrama? Então, essas armas você tem que destruir. Eu tô fazendo agora o raio gun, que é o raio. Gente, eu tô errando todas. Tem que levantar o lado aqui. Ai, caí. Vem aqui, ó. Tô com a arma. Tô com a arma pronta. Aqui, ó. Tô aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tem alguém procurando. Eu não sei o que tem que fazer. Eu não sei. Tem que ficar segurando o negócio dentro do desenho, sabe? Como assim? Não pode sair pra fora. Não pode sair, deixa... Tá vindo, tá vindo. Molega, guarda essa barra. Me salva aqui, Simon. Vai salvar ele, salvar ele, salvar ele. Estunei, estunei, estunei. Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre! Eu tô tentando me levantar sozinha. Eu vou chegar aí, mas eu não entendi como que salva. Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. Mas então, apertei! Aí você vai mexendo com o mouse, sabe? Mas mexe pra onde, revivir? Isso, até ficar o negocinho no quadradinho, sabe? Tô indo aí. Tô machucada, tô machucada. Gente, eu não consigo levantar, gente. Tô subindo, tô subindo. Eu não fiz sujeito, não. Como que estou, não? Tem que fazer a arma. Aqui é tudo. Aperta aí quando cair, aperta aí. Aí você consegue pegar... Oi! Amiga! Eu acabei de ser amortada. Vai, vai, vai! Corre, corre! Eu vou levantar vocês, eu vou levantar vocês. Eu fiz o tutorial pra eu ter noção mais ou menos das coisas quando eu vi. Tô descendo. Eu não tô entendendo é nada, gente. Mas eu tô no jogo, viu? Tá gostando, mas eu não tô entendendo é nada. Eu só tenho que entender como que é esse negócio do curar. Tem que ficar apertando o botão do mouse, o M1. Tem que ficar apertando. Tem que ter o desenho dentro do... Do raio lá e blá 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 blá. Gente... Então quando ele bate na gente, você fica apertando o M1 do mouse. Hum... Eu fiz um skill check boa aqui. Foi tudo. Você vai curar a pessoa. O fantasma com a bunda passou aqui. Quem que é? Eu sabe. Ele tá parado ali, gente. Pronto, levantei a Tui, levantei a Tui. Vou lá levantar o Simon, o Simon vai morrer. Levantei, levantei, levantei. Ó, se vocês acharem... Vamos curar, vamos curar, vamos curar. É o mesmo jeito. Fica clicando, deixar a setinha no centralizado. Ah, vocês tão me curando aí no próximo... Nossa, vocês não mudaram nem suas aparências tão iguais. Tá bom. Gente, acho que ele tá vindo. Vocês não mudaram as cores. Tá. Aí... Ele se mexeu, Adrian? Tô fazendo uma arma aqui. Não entendi muito bem essa cura não, mas eu curei. Vai clicando, ó, faz assim, vai clicando... Como assim? Hold, release, hold, release, hold... Ah, tá, entendi. Entendeu? Vai clicando e você tem que deixar a cruz... Me cura, me cura. Baruxa. Oi, irmão. Aí você vai clicando e a cruz tem que ficar no meio, sabe? Uhum. Nas paredes vai ter tipo um kit de primeiros socorros. Igual aquele ali que tá atrás da gente. Tá vendo ali? Piscando ali, ó. Acho que ele tá lindo. Corre! Como que lupa? Eu não sei lupar isso, não. Ó, aqui ó, vem fazer isso aqui comigo. É só igual o TBD. Ah, aí tem que fazer o quê? Isso. Aí esse aqui é o da cruz. Aí a gente vai lá e tipo atira nele, entendeu? Entendi. Então a arma que a gente tem é só essa daqui. É, são as que estão ali em cima. Tá vendo que o desenho aqui embaixo bate ali em cima? Uhum. Então, aí a gente tem que fazer cada um. Vou cair de novo, amei. Corre, corre, corre. Eu não preciso atenção. Acho que se você cair, você morre. Ai, errei. Acertei, foi tudo. Só tem que prestar atenção. Ai! Peguei a paquinha. Isso. Aí, por exemplo, se a gente... Presta atenção, se a gente fizer o do fogo, da cruz, do pentagrama e do raio... Por exemplo, eu fiz do raio e a Tui foi lá e fez outra do raio, o que acontece? Só estuna, entendeu? Tudo. Aí eu faço o quê aqui com isso? Aí você tem que acertar nele. Tá. Aí eu jogo como? No M1 também? É. Aí é só mirar. Ah. O Adrian morreu. Adrian, procura uma caixinha. Como, mulher? Vira um fantasma e procura uma caixinha. Morrei. Por que eu faço isso? Isso, eu não sei o botão. Ah, Tui, vem cá. Ah, tirei. Vou curar uma caixinha. Eu vou pegar um doce pra eu me curar. Ai, que susto! Eu vou pegar um refrigerante pra eu me curar. Se não, eles estão revivendo. Caixinha de cura que você fala? É. Acho que ele tá vindo. Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo, Tui! Bate nele! Tirei! Ai, eu não tinha visto que eu já tinha atirado. Vou mostrar pra vocês onde tem cura. Achei que sabe. Eu não sei onde você tá. Você tem que pingar pra mim. Como que pinga? É igual do Fortnite, com o scroll. A Tui. A Tui tentando brigar com ele. Isso, meu. E ele é meio pra carotela. Eu não entendi como que atira. Peraí, lixo! Ah, ele me derrubou. Tudo dá pra pingar. Tudo, tudo. Acho que ele tá vindo. Vê onde ele tá. Ele tá vindo, ele tá vindo. Do que hayas corretas. Ele tá vindo. Eu te abençoo, em nome de Jesus! É caraii! Eita, você é vingélica. Doí, velho. Ó, você viu? Eu matei ele com a cruz. Agora falta a outra. Tenta achar a caixinha, tenta achar a caixinha. Na outra, está onde eu tô morta? Não, não é a caixinha de cura, é a caixinha de reviver vocês. Ai, não sei qual é. É uma caixinha pequenininha, ela fica bem escondidinha. Quer dizer, quem é esse corpo? Dá pra entrar dentro do armário? Nossa, só a Sara Viva. Tá machucada. Tem alguém aqui de fantasma, quem que é? Nossa, a mulher não faz ideia dessa caixinha. Ai, gente, realmente, eu não entendi como que... Ela brilha e fica branca. É só você apertar, é o clique normal. Aí você mira nele e clica normal. Não, mas aí eu não vi se tava pegando, sabe? Ah, ele fica vermelho. Se ele tava estunado, ele fica vermelho? Ah, então acho que pegou. Mas não dá pra mudar, não? Deixa eu pular janela, essas coisas, não? Dá. Mas não vi janela nenhuma, onde é que tem janela? Ó, tá vendo esse negócio que tá aparecendo na tela? É. É pra mim ver onde é que ele tá. Ai, que susto, eu vi um fantasminha ali, a bundinha. Gente, tá difícil de encontrar essa caixa, viu? Ela fica branca, a caixinha, entendeu? Branca? É. Ah, essa aqui é a cruz, não, a cruz... Mas é tudo branco nesse corpo? Eu vou pegar a cruz... Ah, não, não, eu não vou fazer a cruz, não. Vou fazer outro. Consegue pegar do meu corpo? Que tava lá. Não, acho que não é. Dá pra usar mais de uma vez? Ai, eu vou me curar, peraí. Ô, Sarah, mas a cruz já foi feita. Porque não tá roxa, tá vendo que tá... Tá cinza? Isso, a cruz já fez. Aqui, ó. Tá por aqui. O quê? Por aqui onde eu pinguei. Por aqui onde eu pinguei, o assassino. Ele tá vendo, ele tá vendo! Ai, que susto! Ai, o susto ficou horrível. Ele me matou. Ai, o susto ficou horrível. Tchau, 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 tchau.